O que é pessoal? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala de Oclésio do canto do bonsai. Galera, hoje a gente está aqui com o nosso piteco, né? É... Hoje eu vou... Deixa eu virar a câmera aqui para vocês, que acho que é melhor, né? Então a intenção aqui hoje, galera, é... Claro, primeiramente a gente dá uma limpada nesse tronco, né? A gente vê que ele estava bem sujo, né? Está com bastante lima e tudo aí. Tirar alguns galhinhos que, como aqui no sul ele caduca por completo, né? Então alguns galhinhos acabam dando uma retraída, mas é coisa pouca. Também ele nunca se deixou a desejar aqui para mim, nunca secou muito, sabe? Sempre coisinha pouca, esse ano ainda foi o ano que mais secou ainda, coisinha pouca. Outros anos ele quase não secou muito, assim. A intenção é ele botar num vaso oval, né? Da mesma altura desse aqui, só que oval que ele é um pouquinho... Era um pouco maior, assim, sabe? Só o que acontece? Eu vou acabar colocando ele num vaso maior, que é onde estava meu ácido, que eu troquei meu ácido. Vou acabar colocando ele num vaso um pouquinho maior, para poder dar uma restabelecida nessa planta. Que essa planta aqui, se eu não tenho nada, ela está de 3 a 4 anos já nesse vaso aqui. Então esse pode ser um dos motivos dela ter assim. Por mais que a gente vê aqui, quer ver? Por mais que a gente vê que as gemas... Deixa eu pegar um foco aqui. Por mais que a gente vê que as gemas estão bem latentes, ó. Todo ele está assim, né? Com as gemas bem latentes, mas ele está bem estagnado. Ele deu uma parada e já provavelmente passei por causa disso. Porque ele está fraco, né? Que as geminhas aqui, ó. Elas ficaram naquele... Quero, mas não... Quero, mas não vou... Não vou... Não vou brotar agora, sabe? Deixa eu pegar aqui para vocês o foco aqui. Tá? Então a intenção hoje seria basicamente isso aí. A gente vai limpar, tirar esses galinhos secos. Questão de ramificação, viu galera? Eu poderia até limpar ele melhor. Vou ver se tem alguns galhos também que não estão muito exagerados. Até aqui... Ó, que nem esse aqui que corre lá dentro, ó. Esse lá, ó. Provavelmente ele também passou um pouquinho do limite, né? Então posso dar uma limpada. Mas não vou tirar muita coisa não, porque gosto muito dessa ramificação dessa minha planta. Alguma coisa que para nada queira se enfiar, que nem esse aqui que está baixinho. Algumas coisinhas sim. Mas é a limpeza e botar num vasinho maior. Então aí, pessoal. É... A parte do tronco a gente já vê... Até os galhos, né? A gente vê que já deu uma melhorada bem boa aí já na questão da limpeza. O tronco limpinho já, ó. A gente limpou ali até a parte do... Até a parte da... Opa! Até a parte aqui da... Substrata aqui, né? Então já está essa parte toda que já está limpa. Aqui ainda, quando a gente for tirar do vaso, agora a gente vai ter que tirar todo esse mato aí. Mas a gente já vê a diferença no tronco, né? Já deu outra diferencinha, né? A limpeza na planta é outra vida, né? E vamos então... Agora tirar desse... Esse vaso aí para colocar no vasinho novo, então. Aqui então já retirei aqui um pouco do... Do substrato dela, né, pessoal? A gente fez aquele procedimento básico, né? Que é retirar ela da... Do vaso e tirar um pouco. Até não tirei muito não, para não... Para não... Não tem problema, porque como ela já estava, já meio sentida, né? E agora a gente vai colocar nesse vaso aqui, ó. É um vaso... Um vaso grande, né? Ele é largo também, alto. Vai caber bastante substrato aqui. Ele é mais comprido assim também. Depois tem que dar uma lavadinha nele aqui também. Então... Olha aí, ó. A quantia ficou uma quantia bem boa aí de raiz ainda para ela, né? Aqui, pessoal, aqui... Arrumado já o vaso, né? A linha de drenagem aqui, para não ter perigo de... De sair o substrato. E... Já passar do arame já na... Nos furos aqui que vai estar a tração. O que eu vou fazer, procurar fazer no fundo aqui... Até você, isso aqui, ó. Eu trouxe aqui um... Um pedrisco. Que ele é bem... Ele é bem grosso. Tem umas partes mesmo bem grossas, ó. E esse aqui... Vai fazer todo o fundo aqui do meu substrato, ó. Fazer uma camada boa aqui no fundo. De repente ter uma drenagem mesmo bem bacana, né? Aí, ó. Deu uma... Uma grossurinha aqui bem boa. Uma grossurinha mais ou menos quase um dedo aí. Isso aqui vai ajudar bastante. Ainda mais piteco, né? Que a gente sabe que não é muito de... De substrato... Segura muito a umidade, né, galera? Então, aí, ó. Bah! A grossura aqui mesmo, bem significativa, ó. Ele vai ficar bem feliz com a drenagem. Depois de... A gente ter colocado essa camada bem... Bem boa aqui de pedrisco grosso, né? O substrato que ela era antes, era um substrato aí meio a meio, né? Entre 50% orgânico e 50% inorgânico, né? Entre pedrisco e caqueira. Agora, nesse daqui que eu fiz, ó, pessoal. Esse aqui, até é engraçado que olhando assim parece que não parece, mas ele ficou... Eu botei uma parte, mesmo que tá aqui, ó. Esse pote aqui, ó. Eu botei uma de pedrisco, uma de caqueira e uma de terra. A única coisa que eu fiz com a terra é só dar uma enchidinha a mais. Mas, basicamente, ela ficou aí uns 35% só de matéria orgânica, né? De uma turfa aqui preta, né? Então, já vai ficar um pouco mais drenante também. A gente vai dar mais uma camadinha aqui por cima dessa aqui. Dá uma espalhadinha. Pra depois a gente ajeitá-la bem aqui. Aqui a gente sentou ela já. Já tá até com a aramação aqui já. Os arames que prendem, né? Pra prender, ó. Só não tô ainda... Não arrochei, né? Cheguei a apertar ainda. Mas eu acabei colocando ela... Ó, a gente colocou ela bem pro canto aqui pra... Tentar dar uma centralizada um pouquinho, né? Porque senão ela cava muito pra lá. E... Eu coloquei ela um pouco mais assim agora, galera. Peguei o torrão que era antigo dela e botei mais assim, né? Então ela ficou com a copa dela. Ficou um pouco mais caída agora pra frente. Ela era muito caída pra trás, né? E agora a gente deu uma ajeitadinha dela nesse sentido. Então tá aí, galera. Plantinha finalizada. Com a sua limpeza, sua poda, seu transplante. A parte da poda eu não tirei muita coisa não. Porque eu gosto dessa ramificação forte dela, viu? É... Olha aí até como é que ela tá por cima, ó. A ramificação dela. Tá muito boa. Muito bacana mesmo. Eu gosto muito de olhar pra essa ramificaçãozinha dela, né? Por baixo aqui assim, é bem interessante, né? E a parte do substrato aqui, também a água molheia agora ela aqui, ela corre muito bem. Ficou uma drenagem muito, muito boa mesmo. E é isso aí, galera. Espero que vocês comentem aí, o que vocês acham até mesmo da planta aí, do vaso. Deixa aquele joinha pra ajudar o canal. Se inscreva aí no canal. Quem puder compartilhar aí. Quem gosta também de piteco. Tá, galera? Até a próxima, então. Abraço a todos e fiquem com Deus. E aí